É o Kevsoni, o cachorro dela É o LK, o coquinado, não tem cheiro Mais peso né, é o Carlinho Ela é bipolar, pode ficar à vontade Vou te pegar direitinho e te fuder sem massagem Fico vendo em calcinha de renda, rebolando pros amigos Ela finge que ele é meu fundo sem compromisso Ela é bipolar, dupla personalidade Didi, ela não me quer, vai quer sentar pra mim mais tarde Eu sou novinho, eu sou safadinho Eu pego em facento forte, tu sempre levante Vambora, com medo busquinha, não se apaixona Piranha safada, parada de drama Bela prata e malha toda a minha canta Ela fica de fato então, ela fica de fato então Ela fica de fato então, ela fica de fato então Eu tô chegando, vem no bloco A calcinha de cedo, vou descer pra me ver foda Eu tô chegando, vem no bloco A calcinha de cedo, vou descer pra me ver foda Tu é novinho, é safadinho Eu sou novinho, eu sou safadinho Eu pego em facento forte, tu sempre levante Vambora, com medo busquinha, não se apaixona Piranha safada, parada de drama Bela prata e malha toda a minha canta Ela fica de fato então, ela fica de fato então Eu tô chegando, vem no bloco A calcinha de cedo, vou descer pra me ver foda Eu tô chegando, vem no bloco A calcinha de cedo, vou descer pra me ver foda Tu é novinho, é safadinho Experiência no bloco, coloca 20 mil likes E novinha, acende um baseado bem apertado E escuta esse cara aí Carlinho B, que é peso E eleutaste C mini2 O manger C Carlinho B, que é peso Carlinho B